Voltando, seguimos ao vivo, ó, acabei de te falar que tem apuração fresquíssima sobre a movimentação ministerial em Brasília. Tainá Falcão apurou pra gente e já liberou a informação. Márcio França ficará com o novo Ministério de Pequenas e Médias Empresas. A gente abriu o jornal te contando, ele que ocupa a cadeira de portos e aeroportos, poderia ir para a ciência e tecnologia, e aí a ministra sentada nessa cadeira teria de se retirar, mas agora foi decidido, apuração agora pra você de Tainá Falcão. E já quero te ouvir, Leandro Rezende, temos um martelo batido aí, hein? É, então Márcio França não sai do governo Lula e o mais importante, me parece, né, o governo Lula não desaloja uma outra mulher pra acomodar um integrante do Centrão. São duas coisas aí, o desenho que estava se fazendo pra essa mexida na explorada dos ministérios era o Silvio Costa Filho, do Republicanos, entrar nessa pasta de portos e aeroportos e o Márcio França, possivelmente, ir pro Ministério da Ciência e Tecnologia, e aí a Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, poderia ocupar a vaga do Ministério das Mulheres, o que tiraria, no fim dessa conta toda, uma mulher do Ministério do Lula e colocaria mais um integrante do Centrão dentro do governo. Não é isso que vai acontecer, portanto. Foi criada uma nova pasta pra colocar o ministro Márcio França, que não fica, né, na rua, fica ali com esse cargo. É importante o Ministério, que é uma costela ali retirada do Ministério da Indústria e Comércio, que é comandado pelo Geraldo Alckmin, né, vice-presidente da República, e aí recebe, enfim, o Ministério que o Lula, coisa de duas semanas, anunciou na sua live semanal, explicou o porquê da importância dele. Agora, a entrada muito provável do Silvio Costa Filho no lugar do Márcio França, no Ministério de Portos e Aeroportos, até a gente falava sobre isso um pouco mais cedo aqui, ela traz, entre várias sinalizações e possibilidades, do ponto de vista político, coloca o Republicanos, partido do governador Tarsísio, aqui de São Paulo, dentro do governo Lula. E o Republicanos com uma visão com relação, por exemplo, à temática da privatização de portos e aeroportos, que o Márcio França não tinha. O Tarsísio, quando foi ministro da Infraestrutura, ele apresentou ao Tribunal dos Contos da União uma proposta para poder privatizar o Porto de Santos. Levou essa ideia para o governo Lula e deu com o nariz na porta do futuro ex-ministro Márcio França, nos portos e aeroportos. Então, agora, diante disso, Elisa, o que temos é uma perspectiva para que essa discussão seja feita também. Você tem, então, três pontos aí, quatro pontos. O Lula cria um ministério para o Márcio França e dá um afago no PSB. Ponto número dois, se organiza uma solução dentro da estrutura do governo para você não tirar mais uma mulher do cargo e colocar alguém do centrão. Ponto três, o Republicanos entra para o governo Lula, o Republicanos, que apoiou o Bolsonaro. Esse é o próximo passo. Márcio França já aceitou esse ministério da pequena e média empresa. O próximo passo é a entrada do Republicanos. E num quarto ponto, o governo Lula se entrega de vez para o centrão. Esse é também um momento emblemático, porque é um acordo, de novo, do Lula com o centrão, que nunca esteve fora do governo, não. Tem o União Brasil de saída, tem o MDB, mas entra esse centrão bolsonarista. Silvio Costa Filho votou, por exemplo, votou a favor do impeachment da Dilma. Esse vídeo, inclusive, já está circulando bastante. Silvio Costa Filho é um deputado que, enfim, tem essa trajetória e marca esse movimento. O movimento da aceitação do Márcio França de receber esse ministério de pequena e média empresa marca um movimento seguinte, vai ser a entrada do centrão de vez no governo Lula.